Opa, e aí, tudo bem? Chegamos à décima edição do nosso Flap Talk, diretamente aqui dos estúdios da FlapTV em São Paulo. Aquela revista eletrônica semanal que você conhece, que traz as últimas novidades da aviação. E hoje um dia especial, dia 23 de outubro de 2024, com tripla comemoração. Hoje é o dia do aviador, o dia da Força Aérea Brasileira, e a Flap completa mais um ano de atividades no mundo editorial. Agora multiplataforma, muito mais informativa, não é, Fábio? Sim, 62 anos, né, Fábio? É isso aí. E aí, Panda, tudo bom? Parabéns aí, pessoal. Vários motivos para a gente comemorar hoje, né? Sim. E uma alegria estar aqui hoje, assoprando 63 velhinhas. Você viu que nós montamos até um cenário aqui, né, Panda? Eu vi, hoje é dia de festa, né? É, hoje é dia de festa. Nós colocamos aqui, hoje é dia do aviador, nós colocamos três maquetes aqui de aeronaves que representaram grandes companhias aéreas brasileiras, né? Transbrasil, a VASP e a VARI. Colocamos aqui a figura do Santos Dumont. Aquele que começou tudo em 23 de outubro de 1906. E o nosso piloto mora aqui, né? O nosso comandante master aqui, né? O espagatinho. O espagatinho, o caminho é o espagato. É isso aí, temos motivos de sobra para comemorar hoje, né? Mas esse nosso Flap Talk é um patrocínio, recadinho do Panda Especial agora. Da JetFlow, vocês já sabem que a JetFlow é a melhor opção para você fazer sua carreira internacional decolar. Com a JetFlow você chega em Sanford, na Flórida, com a sua carteirinha de A320. E em duas semanas você sai com uma carteirinha FAA da família A320, te permitindo trabalhar em praticamente qualquer lugar do mundo. Então, o endereço você já sabe, né? JetFlowAviation.com E você vai ser super bem cuidado pela equipe multidisciplinar internacional do comandante Petri. Ele é brasileiro, fala português, tem aquele calor humano para te ajudar nessa fase de transição. E, claro, a escola está nos Estados Unidos com toda a competência e qualidade de instrução ali. Então, quando você quiser dar uma decolada na sua carreira, JetFlow é a sua companhia mais segura. Vamos lá, hoje é aniversário da Flap e a gente tem muita coisa para falar. Dia do aviador, enfim. Muitas notícias que o Fábio e o Flávio e o Flápio... E é sempre só... Sopa de letrinha, os Fs. Sopa de letrinha prepararam para a gente. Então, tem muita coisa. Vamos lá? Mas antes só da gente começar as notícias, olha o que acabou de chegar aqui, Panda. E pessoal também, né? Nossa edição comercial de 2024, edição 621, capa dupla com o A220 da TAG. Grande novidade lá de Angola. E olha aqui. Frotas, informações de empresas aéreas da América do Sul, do Brasil e um especial, né Panda, esse ano? Lá no finalzinho. É, então. A gente tem algumas novidades nessa edição de 2023, né? Em primeiro lugar, a que a gente queria agradecer a nossa patrocinadora, a TAG, né? Que está na capa e que vai estar agora nas próximas edições num flight check exclusivo, né? Nós vamos voar para Angola com a TAG. E nessa edição, como o Fábio está lembrando, a gente tem pela primeira vez o perfil de 25 companhias aéreas internacionais importantes. Elas não voam para o Brasil, mas elas são companhias que têm tanta importância na aviação que mereceram uma análise específica para falar um pouquinho delas. E essa é uma novidade dessa edição que completa este ano 40 anos de publicação ininterrupta. Outra coisa, outro marco interessante, né? São quatro décadas desde que a primeira edição de 1984 saiu e virou item de colecionador, né? Todo mundo sabe que a edição de outubro é a edição da aviação comercial e a turma coleciona mesmo. É uma referência no mercado, é uma bíblia, né? Então, a gente tem essa publicação, como o Panda bem falou, há 40 anos. E nós temos dados ali muito precisos, né? A gente começa a trabalhar essa edição normalmente três meses antes. A coisa muda diariamente, a aviação é muito dinâmica, né? Mas a gente consegue fechar sempre a tempo, no prazo, para melhor informar e contamos sim com a assinatura de você, gente. Nós temos um QR Code aqui na tela. Você pode aproximar o seu tablet, o seu smartphone e fazer a assinatura para receber no conforto do seu lar, como o Panda bem disse. É isso, Panda? No conforto e na segurança do seu lar. Você não precisa ir até a banca, não precisa tomar chuva, ser ameaçado de ser mordido por um cachorro no caminho, ou pisar no que ele acabou de produzir. Enfim, são muitos os perigos dessa vida. E se você faz a assinatura, ora, você recebe no conforto do seu sacrosanto lar. É ou não é? Mas se você falar é isso aí, a gente vai terminar a gravação aqui, viu, Flávio? Quero ver você responder a um comentário meu e não começar com é isso aí. Confere, Panda. O apelido do Flávio vai ser Flávio Coca-Cola. Coca-Cola é isso aí. Flávio, that's it. Flávio Coca-Cola. É o desafio do dia, é não falar isso aí. Vamos ver se a gente consegue controlar o... É isso aí. É isso aí. Não, gente, mas eu tenho um fato curioso aqui. Dessa edição, é de 40 anos, nos atentados de 11 de setembro de 2021, a revista praticamente... 2001, a revista estava pronta, fechada, né? A gente ia mandar pra gráfico o arquivo final e tal e aconteceu, né, aquele dia que todo mundo lembra exatamente onde estava, o que estava fazendo e tal e a gente teve que mudar, né? Assim, em curto espaço de tempo, acho que uma semana, uma série de informações, né? Mas conseguimos entregar lá em 2001 a revista com aquela alteração, né? E muita coisa mudou, né? Empresas, assim, o atentado aconteceu em setembro, a Suicera sumiu logo em seguida, a Transbrasil parou de voar em novembro e outras empresas mais, né, pararam de voar em 2002. Mas realmente eu lembro que aquele foi um desafio e tanto. É, uma reviravolta, né? Uma reviravolta com uma revista pronta pra mandar pra gráfico e de repente você tem que alterar uma série de coisas. Mas assim, gente, eu acho que vale a pena ter essa edição, é uma referência, no finalzinho a gente tem ali dados e fatos, a gente traz uma série de informações, número de voos Brasil, Europa, Estados Unidos, aproveitamento, frota, as maiores frotas do mundo, as maiores receitas, enfim, vale a pena ter essa edição. É a 621 com essa capa dupla lindíssima aí do Airbus A220 da TAG, Angola Airlines. A grande novidade, né, deles. Perfeito, Fabio. Em breve a gente vai estar cobrindo a TAG, vamos fazer um flight check aí, vamos voar até Luanda no 777 da TAG, depois vamos fazer um trecho dentro da África e a gente vai voltar com o flight check pra mostrar pra vocês nas próximas edições aí. Agradecendo desde já a parceria da TAG, que voa há alguns anos, há algumas décadas, na verdade, unindo Angola e Brasil, sempre com equipamento Boeing 777 nos últimos anos. Embora ela tenha começado com Boeing 707, usado o Tristar 500 e até Iliushin 62 arrendado. É uma longa e colorida história das ligações da TAG com o Brasil. A TAG está de parabéns, nossa parceira, e ela estampa a capa dessa edição histórica de 40 anos de publicação da edição de outubro, Aviação Comercial. A gente fica muito satisfeito com essa parceria com a TAG. Muito obrigado a Rebeca, só que é a gerente geral da TAG aqui no Brasil. Boa, Panda. Vamos dar início às notícias da semana, abrindo aqui com Porto Alegre. Porto Alegre. Isso, depois de mais de cinco meses fechado, por conta da inundação entre abril e maio, o aeroporto Salgado Filho foi reaberto parcialmente na segunda-feira. Ele está operando com uma capacidade reduzida. Agora em outubro, média de 70 pousos e decolagens. Em novembro, sobe ali para um pouco mais de 120 pousos e decolagens. E a previsão da volta completa é lá para o dia 16 de dezembro. Então, um pouco antes do Natal, é para a capacidade já estar aí completa. Também em dezembro começam a voltar os voos internacionais. Porque a pista não está 100% operacional. Isso, é. Ela está com uma cabeceira deslocada. 1.700 metros. Está operando agora com 1.700 metros. E aí em dezembro a gente tem a volta da Copa. Em janeiro, o Alatã com o Santiago e Lima. E Aerolinas Argentinas também prevista para janeiro. Então, excelente notícia para os gaúchos. Aí o principal aeroporto do estado. Muito bem. Retomando. E a gente embarcou nesse voo. O Cris foi a bordo, produziu um vídeo que ficou excelente. A gente deixa aqui também para clicar e vocês assistirem. A gente embarcou no voo da Gol, que foi o segundo a pousar lá. Em seguida do da Azul. A Azul saiu de Campinas e o Gol, com o Cris a bordo, saiu de Congonhas. Isso. E aí na sequência o Alatã. Maravilha. E nesse vídeo nós entrevistamos o governador do Rio Grande do Sul. Tivemos lá um depoimento também da concessionária. Da presidente da CEO da concessionária Fraporte. E aí um relato bacana do comandante também. Sim. Ele comentou com o Cris que o pai dele comprava as revistas Flappi no passado. Ele passou também a comprar a revista e é um leitura aí. Comandante Zancani, muito obrigado. Zancani, é isso aí. Foi assim um lorde, um lorde com a Flap TV. Muito legal. É isso aí, né Flávio? É isso aí. Você está me instigando, mas eu não vou cair nessa. Dando prosseguimento aqui. Vamos lá. Vamos lá com entregas da Embraer. Foram 59 aeronaves no total. Se a gente somar a aviação executiva, defesa e comercial. Terceiro trimestre de 2024. Terceiro trimestre. A gente tem destaque para a aviação executiva com 41 jatos entregues. E o destaque da aviação executiva é o FENOM 300 com 18 exemplares. FENOM 300. Isso. O nome já diz a que veio, né? É impressionante. É um fenômeno de vendas mesmo. O jato executivo mais vendido do mundo. Fenômeno. Sempre líder, né? Sempre líder. E esse número que o Fábio passou aqui, de 59 aeronaves no terceiro trimestre, né? Esse número de entregas, ele é 24%, né? É maior do que no mesmo período de 23. Isso. E no comercial, né? A gente teve entregas aí, foram 10 do E195 E2, 2 do E190 E2 e 4 do 175 E1. E a Lotte, o primeiro E2 da Lotte, tá nesse pacote, né? Empresa que também tá com a Embraer aí, desde o começo do... Né? É uma grande cliente da Embraer. Ali do ZJets, principalmente. Perfeito. Perfeito. E só o destaque pro C390 também, que a gente fala bastante, e desse trimestre a gente teve a primeira entrega pra Hungria, que a gente contou aqui no Flap Top, e o sétimo pra Força Aérea Brasileira. Olha, já tem sete em operação na Força Aérea Brasileira, que legal, eu não sabia. Muito bacana, meu. É. Sim. São dois esquadrões hoje que operam o KC390, né? Na Força Aérea Brasileira. É. É, no caso... É, é que a... A Embraer, ela sempre reitera o pedido de falar que é um C390. Porque não se trata apenas de missão de reabastecimento, né? É uma aeronave multiplataforma, né? Multimissão. Mas eu acho que esse C é mais mercadológico, né? Eu acho que é uma apresentação, pelo que eu tenho visto, mundial, né? Isso. E a FAB se incorporou aqui o KC, né? É isso, Panda? É. A rigor, a FAB nomeou como o avião era conhecido no lançamento, que era KC. Mas ele é um... Realmente, ele é uma aeronave de função tática, né? Ele tem aí vários papéis para desempenhar e não apenas reabastecimento. Pelo contrário, né? Ele vem se mostrando um grande transportador, né? A exemplo do avião que ele substituiu, que era o C-130. E é bom lembrar, né? Que... Por que essas letras? Essa terminologia, ela nasceu na Força Aérea Americana, mas meio que virou um padrão, né? Mundial. Então, assim, as letras indicam um pouquinho qual vai ser o tipo de missão. Então, C é uma aeronave, a rigor, que nasceu para ser de carga, mas acabou ficando de transporte, né? Então, C-135, C-130, né? C-82. Então, é uma aeronave que faz a função de transportar, de carregar carga ou passageiros. C-135, C-135. C-46, C-10, que falamos aí há duas semanas atrás, da aposentadoria dele. Mas, enfim, é uma aeronave que está tendo uma... Você sabe qual é o calção dele, o Panda? De quem? Do... Da FAB, da Força Aérea, o C-390. Ele chama como Zeus. Ah, ok, legal. É, Zeus, curioso, né? Todo C-390 é Zeus? Todo C-390... Ou é o esquadrão? Não, não, é o esquadrão. É o esquadrão. Isso, porque tem o gordo também, né? Isso. Tá. Tá, Zeus é um esquadrão. É um esquadrão. Tá bom, eu não sabia. E aí tem o gordo, eles operam em Anápolis, né? E operam também na base aérea do Galeão. Sim, tá. Onde substituíram lá com louvor, depois de muitas décadas em operação, o C-130 Hércules. Fizemos uma matéria em fevereiro desse ano aí, bem bacana, né? Noticiamos aí com bastante informação, né? A operação dele na Força Aérea Brasileira. Sim. Muito bem. Fim das cores da LAN em aviões de passageiro? Conta pra gente aí, Flávio. Falando aí de aposentadoria. Não é uma aposentadoria, mas é um final também, né? Puxa vida, mas essa pintura vai deixar saudade, hein? Sim, é maravilhosa, hein? É. Tem um último 767 Cargueiro voando com ela, mas passageiro não dá pra voar mais, né? O último 787-9 foi pintado de latã. Então agora... E você que quer voar e vem trabalhando pra voar tudo, você conseguiu voar nessa pintura, Fábio? Voei. Voei num 767, num 787-8. É, eu voei seis vezes também. É, tá garantido. Eu voei seis vezes num 767 com essa pintura, cobrindo a FIDAI, né? Aham. Em três edições. Ida e volta, ida e volta, ida e volta. Três feiras, lá em Santiago do Chile. Ia com espagate a cada dois anos. Boas memórias, né? Ó, ó. Tem uma informação do Cris aqui. O que é, Cris? O último, dá pra ver naquele vídeo da Tang. A gente fez lá, quando chegou o 787, ele aparece no fundo lá, na imagem de fundo. Ah, tá. Ah, sim. Uhum. Uhum. É, mas é uma pintura que, olha, confesso que vai deixar saudade, viu? Eu tava muito acostumado, assim, ir ao aeroporto e ver essa cauda espetacular. É lindíssima, né? Essa pintura lindíssima, né? E aquela outra... Ela é bonita, mas ela não é tão bonita quanto a que veio antes. Ah, isso que eu ia falar. Aquele topo azul marinho era de matar. É. Principalmente no A340. Nossa, o A340 com aquela pintura, eu acho um negócio, assim, fabuloso. E aquela lá, lá atrás, panda do DC-10 ali... Aquela eu nunca gostei. Não? Aquela, pra mim, era uma pintura medíocre. Eu nunca gostei. Era um tom laranja, né? Era laranja, alguma coisa que... Vermelho. Não, vermelho. Não, azul e vermelho as coisas. Azul e vermelho, né? É. Quando o A340 chega com aquela pintura nova, eu... Assim, eu fiquei sem fala. Eu fiquei tão louco com aquilo que eu dei um jeito, eu fui pra Santiago pra pegar esse avião. Olha. Eu fiz algumas fotos espetaculares em filme ainda. Estamos falando de 1999, se não me engano, né? 98 ou 99. Eu acho que é 99. Mas tava um dia maravilhoso, assim, de verão. Céu azul, brutal. E eu fiz umas fotos que até hoje eu tenho orgulho delas, assim. Porque o céu tá impecável, as montanhas no fundo. E ele passando em frente à câmera, assim. Nunca vou esquecer. Charlie Quebec Alpha. Charlie Quebec Bravo. Charlie e Charlie Quebec Eco. Esses foram os primeiros a chegar. CQ Alpha. Bravo Charlie e Eco. Por que não veio CQD, jamais saberemos. Ficavam ali fixos nas rotas do Pacífico, né? E também Europa, Frankfurt e Paris. Eu não tô errado. Acho que era... É, eu voei pra... Frankfurt 5. Eu veio pra Sydney nele. 40-300. Foi o meu primeiro... Foi nos meus primeiros e últimos voos no A340. Na Chile foi nessa pintura aí. Boas memórias, assim. Muito bom serviço. São essas imagens que vocês estão acompanhando agora aqui. Separamos com carinho essas matrículas. Sim. Pra vocês acompanharem aqui com a gente, né? Sim. É isso aí. É isso aí. Ah, não. Não, agora não. Nessa quebra, não. É sempre na virada. Viracopos com relicitação, Fábio? Isso previsto pra 2025, né? Aeroportos Brasil que administra hoje o terminal. Desde 2012. Sim. Pouco antes da Copa do Mundo. Dois anos antes. Essa imagem é da construção ali do novo terminal. É, tava sendo finalizado, né? É. É. E uma imagem curiosa aqui. Um A340 da... Erta Retinui. Erta Retinui, né? É uma imagem, eu acredito que seja da época da Copa, viu? Sim, porque eles fizeram... Dos voos fretados, né? Passaram por Cabo Frio também. Uma enxurrada, né? É. Teve a Azerbaijã aqui? Acho que pra mim o movimento mais diferente na Copa foi o Era Austral em Petrolina. Era Austral em Petrolina. Qual que é a chance de você ver um Era Austral em Petrolina, assim, né? Um negócio maluco. Fora de época, de eventos grandes, assim, zero. É. Mas enfim, é um novo processo aí pra Campinas. Mas o que você tem pra comentar, Panda, com a gente aí? Dividir com os nossos inscritos? Sobre esse processo que foi iniciado lá em 2012, né? Com a concessionária. E agora vamos ter uma relicitação em 2025? É, eu acho assim, né? Coisas que a gente não deve nunca esquecer. Primeiro, a privatização, que é vista por muita gente como uma panaceia, um remédio que vai curar qualquer problema de qualquer país, ela por si só, ela é um passo importante, acredito eu, pra países que têm estados perdulários, estados inchados, ineficientes, como é o Brasil. Mas você precisa saber privatizar direito. E o Estado brasileiro, incompetente como vem sendo nas últimas décadas, fez licitações que praticamente tornam impossível um retorno a médio prazo no investimento feito pelas empresas que se dispõem a explorar comercialmente esses aeroportos. Então, não é surpresa que as companhias aéreas brasileiras acabam sofrendo, e os passageiros também, por consequência, acabam sofrendo esse efeito cascata. O aeroporto é público, né? Aí ele é privatizado. O governo enfia a faca em quem vai comprar a concessão aeroportuária por 30, 40 anos, sei lá. E essas empresas que acabam comprando, elas têm que buscar retorno nesse investimento, e o jeito em que isso acontece é cobrando taxas que normalmente são aumentadas, tanto para os operadores, para as companhias aéreas, quanto para, é fácil entender, para a turma do pão de queijo. O aluguel de uma loja num aeroporto privatizado é caríssimo. Por quê? Porque a concessionária, ela precisa ter o retorno do investimento. E, então, ela coloca os alugueles lá em cima, e isso vai gerando um efeito em que o pão de queijo acaba custando 5, 6 reais. Então, o que é isso, no meu modesto entender? É a construção de um sistema de privatização muito mal conduzido, e que acaba, quando somado a um fato extraordinário como uma pandemia, gerando esse caso que é típico, típica jaboticaba brasileira. Em quantos outros países do mundo, empresas que venceram as licitações, as concessionárias, tentaram devolver o aeroporto? Me fala. Muito pouco. Então, isso, assim, indica como o processo de privatização foi mal feito, o preço foi abusivo, e somado à pandemia, as concessionárias falam, cara, se a gente ia ter um retorno sobre esse investimento em 25, 20 anos, isso agora vai para 35, 40 anos, infelizmente. Então, de novo, a gente vê isso com preocupação, porque pega mal, inclusive, para o Brasil, fora, foi privatizado e a empresa que ganhou a concessionária está devolvendo a concessão. Então, mostra que, realmente, para fazer negócio, para empresariar no Brasil, você tem que ter doses cavalares de coragem e um pouquinho de loucura, porque essa aqui é uma terra de loucos. É desafiador sempre, verdade. Muito desafiador, né? E agora nós temos aqui essa restrição no Santos Dumont. Santos Dumont fechado. Por dois dias. Opa, atenção você que tem voo aí previsto para o Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont, nos dias 18 e 19 de novembro. O que teremos lá, Fábio? Então, o Palácio do Planalto recebeu uma notificação, um pedido do Ministério de Relações Exteriores para suspender as operações no aeroporto Santos Dumont nesses dois dias, porque vai estar acontecendo o encontro do G20. Foi reunir aí 50 autoridades e a reunião vai acontecer no Museu de Arte Moderna, que fica ali próximo do Santos Dumont. Então, assim, não está confirmado ainda, mas essa solicitação chegou aí, né? A notícia veio essa semana. É, mas é bom ficar atento. Você que tem aí passagem comprada, voo programado para o dia 18 e 19, ficar atento aí, porque pode ter uma alteração para o aeroporto mais próximo, que é o internacional do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Jobim, o famoso Galeão. Isso, o Galeão, a princípio, não tem nada, né? Tá, e então seria uma área a não ser sobrevoada, utilizada pela aviação comercial, pela aviação geral nessas datas. Isso é somente aeronaves autorizadas, né? Tá, somente aeronaves autorizadas. É, realmente esse museu, ele fica ao lado, né? Ele fica, chega, sei lá, 3, 2, 3 quilômetros, né? Então seria uma área restrita, uma área vermelha mesmo para... Isso. Para não operação. É, é bom ficar... Vamos acompanhar a decisão final. Isso, e traremos novidades aí nas próximas semanas. É, adiante aqui, dando prosseguimento, Vamos Air, oficialmente no grupo Abra. Conta pra gente, Fábio, o que que é isso? Um grupo, né, que é composto aí também pela Gol, pela Avianca, agora tem a Vamos Air, uma empresa especializada em wet lease. Tô vendo ali um Eco Charlie na cauda, é a fuselagem? Isso, da Espanha. É um espanhola. Isso, e somando, né, o grupo, a gente tem aí 130 destinos, uma frota de mais de 300 aeronaves, e como eu tava falando, né, eles são especializados em wet lease, eles têm esse padrão de couro roxo com verde, mas recentemente eles até pintaram, ficou uma pintura bem curiosa, de vermelho e azul, porque eles estão arrendando um A330 pra Latam, Chile, vai ficar baseado em Santiago, então fizeram um Vamos improvisado pra Latam. Vamos latanizado. Isso, é. Tá, entendi. Temos que fotografar essa... É uma coincidência, né, porque a revista de bordo do grupo LAM chamava-se Vamos. É verdade, é verdade. Então ficou Vamos com esse Wamos, Wamos, sei lá como é que se pronuncia. É Vamos, né? Mas ela é uma empresa que... A Espanha tem produzido empresas com esse perfil seriadamente, assim, nas últimas décadas, né? A gente teve a Iberworld, a Evelop, tem um monte de empresas na Espanha aqui nas últimas décadas. Airpumantur, Aircomet, né? Elas ficam lá nas rebarbas da Iberia, né? E ficam fazendo voos de baixo custo, ou como você bem lembrou aí, Fábio, fazendo wet leases, né? O que é o wet lease, né? É quando você oferece pra uma operadora aquela aeronave junto com um pacote, né? Ou seja, digamos que você tem uma aeronave que tem um problema técnico, avião para no chão. Então, o wet lease, que seria o lease molhado, também é conhecido como ACMI, que é a soma de Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance. ACMI ou wet lease são sinônimos. Significa que esse avião vai operar para uma outra companhia, nesse exemplo que você deu a LAN, né? Aliás, a LATAM do Chile. E esse avião vai ser operado com, como o nome indica, Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance. Então, ele vem com o avião, a tripulação, a manutenção, caso seja necessário, e o seguro para poder operar. Ou seja, a companhia que recebe um avião em wet lease, nesse caso que você citou a LATAM, ela simplesmente tem que assinar o cheque e o resto fica tudo na mão dessa operadora, inclusive a tripulação. Sim, é o pacote completo, né? Exatamente. Mas é mais uma empresa que chega ao grupo ABRA. Panda, na tua visão, qual é a tua análise com relação a esse grupo especificadamente? A Avianca, que tem uma frota aí composta basicamente por aeronaves da Airbus, a Gol, 100% aeronaves da Boeing, a Vamos, só Airbus. Mas o que você vê? Qual o movimento que você sente, assim, na região, na América Latina, com essas duas grandes transportadoras? Eu acho que tem dois gigantes no continente. O primeiro é o grupo LATAM, que nasce no Chile como um LAM Chile e rapidamente se transforma numa verdadeira multinacional latino-americana de transporte, com ramificações no Peru, no Equador, na República Dominicana, na Colômbia, teve na Argentina, enfim. A LAM criou várias divisões e depois, quando faz a sua fusão ou adquire a nossa TAM no Brasil, ela muda de nome, muda de brand, passa a se chamar LATAM e se transforma num gigante latino-americano, uma maior companhia aérea latino-americana. Em paralelo, a Avianca Colômbia faz uma fusão com outra gigante, empresa, sobretudo, outra empresa gigante da região, em especial na América Central, que era a TACA, transportes aéreos centro-americanos. Quando a Avianca e a TACA se juntam, o nome sobrevivente é a Avianca, porque era o nome mais forte, nasce o segundo gigante do setor. Qual que é a diferença que existia entre a Avianca barra TACA, essa holding que unia essas duas, essas duas grandes marcas, com a LATAM? É que a Avianca, com o encerramento das operações Avianca Brasil, do Germán Efromovic, a Avianca barra TACA, a holding, ela passa a não ter nenhuma operação de peso no Brasil. Então, o movimento da ABRA, de fazer essa parceria, essa holding, que passou a integrar a Gol, é um movimento, a meu ver, necessário, fundamental, para a Avianca continuar podendo fazer frente ao grupo LATAM, porque a gente não deve esquecer que o Brasil ainda é o maior mercado da região. Então, a ABRA é uma ideia que a Avianca teve para criar uma holding para poder ter novamente uma presença significativa, como de fato tem no Brasil, através das asas da Gol, da Laranjinha. Então, é um movimento que mostra uma tendência mundial, que é, se você precisa ou quer sobreviver, você tem que ter um tamanho, uma presença mercadológica significativa. O que muita gente chamava da criação das mega carriers. Por exemplo, na Europa, você tem três grupos gigantes. Você tem o grupo Lufthansa, que tem várias marcas, você tem o grupo IAG, cujas duas marcas principais são Iberia e British Airways. E você tem o grupo também muito importante, que é o KLM Air France, Air France KLM. Esses são os três grandes grupos do continente. A América do Sul tem dois. É eterna mudança no tabuleiro, né? Sempre você tem um movimento ali interessante de associações, enfim, de mergers, né? Sim. Mas isso é bem intenso. O Panda bem citou a Europa, mas a gente vê isso também na Ásia, né? A gente também vê naquela região com alguns grupos, né? É bem interessante. Sim. Bom, e continuando, né? No assunto até do grupo Abra, a gente tem a Gol, que fez alterações na rota para Bogotá, né? Flávio, é uma rota ligando aí Guarulhos com Bogotá, que está conectando dois hubs importantes, mas eles vão parar, a Gol vai sair desse trecho. Hoje eles fazem Guarulhos, Bogotá, Bogotá, Buenos Aires, volta a Bogotá e Bogotá-Guarulhos. Então agora o voo vai ser Guarulhos, Buenos Aires, Buenos Aires-Bogotá, volta a Buenos Aires e Buenos Aires-São Paulo. Lembrando que esse Buenos Aires-Bogotá é a Quinta Liberdade, o único voo de Quinta Liberdade operado pela Gol. E isso foi anunciado agora há pouco tempo, eles anunciaram a abertura. É super novo. É, super novo. O voo começou esse ano, esse Bogotá, mas com essa alteração prevista aí para os próximos meses. Eu confesso que eu não entendi muito bem essa alteração, sabe? Eu estava até comentando aqui com o Fábio, você vai para, você saindo do Brasil agora, Panda, você vai até Buenos Aires para depois você subir para Bogotá? É, faz sentido. Faz sentido para eles, menos para o passageiro, mas para o grupo Abra. Mas, de novo, essas coisas a gente tem que entender como um movimento que certamente foi tomado em função de resultado operacional barra comercial. Ninguém faz uma mudança dessa entendendo que o passageiro que está em Guarulhos e quer ir para Bogotá vai falar que ótimo, eu faço só uma paradinha em Buenos Aires e sigo viagem. Não, não é... Eu acho que a gente faria, né? A gente mais cala assim, fica 280 horas dentro do avião para tudo certo. Para o passageiro, acho que não. O passageiro não... De novo, a aviação... De novo, isso certamente tem suas razões, isso não acontece. É, mas naquela eterna mudança do tabuleiro, né? Sim. O que acontece com a Latam, Fábio? É, aí quem aproveitou a deixa foi a Latam que dobrou as frequências, anunciou que está passando de um diário para dois diários no Guarulhos, Bogotá. Então, aproveitou a deixa para aumentar. Aí eles também estão aumentando o Lima, estão aumentando o Guarulhos, Lima. É a Latam. Lembrando que a Bianca, ela serve sem escalas com mais do que um voo diariamente em Bogotá, a Guarulhos, né? Aliás, se não me engano, já deve estar com três voos diários, talvez mais. Isso, acho que são três. Eles operaram pelo 787. Então, dois com a 320 e um com o 787. Eu sei porque eu sou usuário frequente da Bianca. A Bianca tinha um dos melhores programas de milhagem da história. E eu comprava muita milha nesse programa porque eles tinham duas vezes por ano uma promoção que era fantástica. Você comprava mil milhas e eles depositavam na sua conta mais mil duzentas e cinquenta. Então, eu usei muito isso, comprei muita milha durante alguns anos e eu viajava com milhas que eu tinha comprado no programa da Bianca quando eu fazia essas promoções. Noves fora, eu voava de classe executiva entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, com uma paradinha rápida e conveniente em Bogotá por mil dólares na classe executiva. A única coisa é que eu tinha que fazer a paradinha em Bogotá, o que para mim não é problema nenhum. Então, a Bianca continua forte no mercado brasileiro e nessa ligação. Então, de uma certa maneira, a Bianca trabalhando como holding e é assim que se pensa quando está em holding, fala, bom, vamos alocar os recursos da melhor maneira possível. Se a Bianca já está com três voos de Guarulhos para Bogotá diários, eu consigo pegar esse voo da Gol e fazer essa nova rota que é Guarulhos-Buenos Aires, Buenos Aires, Bogotá. É, mas a Latam não dormiu no ponto e já está dobrando o número de voos para lá. E a Latam teve uma novidade ontem, né, ao mercado. Você pode subir a imagem aqui, Chris, por favor? Ela está de volta à Bolsa de Nova York, Panda. Ah, muito bom. depois de passar por aquele processo do Chapter 11 e conseguir uma reestruturação completa em suas finanças, em seus contratos, em seus acordos, ela está de volta à Bolsa de Nova York. Temos ao centro ali o Inácio Coeto, um dos líderes da Latam, do grupo Latam, né? Sim. empresário muito conhecido na região e ela de volta à Bolsa de Nova York depois de passar por por aquele aquela reestruturação iniciada lá em 2020. Foi uma das primeiras empresas, aliás, a entrar com pedido de Chapter 11 e saiu lá na frente. Sim. Com saudável. Com saudável em suas finanças, né? Sim. foi uma jornada e tanto, mas deu certo, né? Deu certo. Deu certo. Eles até aproveitaram ontem também para anunciar um novo lounge em Guarulhos que eles estão desenvolvendo, Wi-Fi em toda a frota Narrowbody aí para os próximos meses também. Isso é legal, hein? Então já aproveitaram um pacote aí que tem, eles também têm 129 aeronaves para receber até 2030. Então aproveitaram o momento para anunciar essas novidades. É, sempre muito ativos com relação a promoções, né? Novidades assim com relação a tarifas, milhagem, né? Sim. Ou a tampaça. A gente conversa muito aqui na redação sobre isso. E eles estão bastante ativos. Isso mostra que a empresa está muito saudável, né? Muito proativa ao mercado. Emirates com nova pintura especial da NBA. O que vocês acharam? Opa! Eu gostei, hein? Ficou... Olha isso! Bem chamativo, né? Como eu diria Caetano Veloso, ficou moderno. Moderno demais. Não ficou moderno? Moderno. Caetano, irmão de Betânia, filho de Dona Canô. Filho de Dona Canô. Ficou moderno. É, uma pintura aí especial, né? Ele gostou porque essas cores também do estado da Bahia. Exatamente. É moderno. Exatamente. Mas é uma parceira, né? Do maior torneio de basquete do mundo, né? A NBA que acontece nos Estados Unidos em temporadas aí. Isso. Eles devem colocar esse avião muito pra lá agora, né? É. Estados Unidos, Canadá, eles estão planejando algumas ações, né? 14 rotas pros Estados Unidos e Canadá com serviços e produtos da NBA a bordo das aeronaves. Bacana. Do dia 1º de novembro até 17 de dezembro. Bacana. Bacana. É. Ele deve voar bastante pra lá, mas vamos ficar atentos aqui, né? Torcer pra ver barulhos também. Atenção, spotters. Atenção, spotters. Mais um pra correr atrás, né? Brasileiros. É. Mais um pra correr atrás. Exatamente. Vamos lá. Adiante. Starlink a bordo. Como que é isso, Flávio? Opa, a Qatar aí com a Starlink do Elon Musk a bordo. A primeira companhia com uma conectividade aí de alta velocidade, full time, Wi-Fi aí em the sky, the fastest Wi-Fi in the sky. É o primeiro voo com a tecnologia, né? Com essa tecnologia lá do Elon Musk. Acho que são 5 mil satélites em órbita baixa que ele colocou aí ao redor da Terra. É. Com uma conexão super fast. Sim. O voo foi entre Doha e Londres. Foi isso, Flávio? Isso. E tem até um vídeo aqui que a gente vai mostrar também. Ah, legal. Bacana. Desse voo que eles fizeram uma chamada, né? O CEO da Qatar fez uma chamada com o próprio Elon Musk. Ah, que legal. Olha lá. Eles instalaram uma nova antena no 777. Que bacana. É mais um da série É Moderno. É Moderno. Olha lá. E olha que legal isso. A chamada de vídeo. Olha lá. O CEO da empresa fazendo uma chamada direto com um Elon Musk. Xandão não curtiu, né? Não. Vai proibir todo mundo de voar na Qatar. Vai proibir a Qatar de voar no Brasil. No Brasil, é. Vai proibir o Airbus de voar no céu. Olha, ele sai pelo avião agora e a conexão não cai. Olha que maravilha. Ele vai até o cockpit, tá vendo? Olha lá. Ele enrota. Não. É espetacular, né? Tem que proibir esse negócio aí. Ah, não. Essas coisas modernas não... Proíbam. Não gostei. Mas enfim, toda a frota de 777 da companhia do Oriente Médio, a Qatar Air Race, estará equipada com tal dispositivo até o final de 2025. os A350 a partir também do ano que vem. E é grata o ito para todos a bordo. Isso que é o mais importante, né? Sim. Free. Conectividade gratuita pra todo mundo. Impressionante. Muito bacana. Parabéns pra Qatar, que já tem um serviço excepcional e que continua investindo na excelência de serviços, porque a visão da Qatar é ser perenemente a melhor companhia aérea do mundo, o que é uma tremenda de uma meta ambiciosa. Um desafio, né? Acho que ela já ganhou cinco ou seis vezes o prêmio pela Skytrax de melhor companhia aérea do mundo, né? Então, não dá uma brincadeira, não. E junto com o aeroporto, né? Com o aeroporto de Doha, que também está sempre aí, primeiro, segundo, né? Então, a companhia acompanha o aeroporto. Exatamente. Bom, e agora a gente vai para um especial, como a gente falou no começo, do Flap Talk, especial do dia do aviador. 23 de outubro de 1906, Panda. Quem era esse cidadão a bordo dessa caixinha aí, com pneu de bicicleta? Carlos André Spagatti. Não. Ó, seu porra, Flávio. Vem na minha sala agora. Quem é esse moleque que está aí que eu nunca vi? Esse é o Flávio, o Spagatti. Ele começou depois que você morreu. Não gostei. Tá bom. Enfim, o inesquecível Spagatti, né? A gente fala dele, sobre ele, eu penso nele demais de tarde e de noite, nem podia ser diferente. E mais ainda hoje, que é aniversário da Flap 23 de outubro, né? 63 aninhos de vida, paixão e sorte, né? E, enfim, pronta para mais 63, agora multiplataforma. Mas o dia 23 de outubro é o dia que a gente celebra, né? A figura máxima, talvez, da aviação brasileira. E olha que o Brasil produziu gigantes na sua aviação, né? Que é o Alberto Santos Dumont, que dispensa apresentações, né? Todo mundo sabe quem é a que veio e o que fez. E é sempre bom lembrar que, ainda que não exista a unanimidade, né? De que em outros lugares do mundo não é todo mundo que considera o Brasil e Santos Dumont como o pai da aviação, o que ninguém pode negar é que em qualquer lugar do mundo o Santos Dumont é respeitado como um grande pioneiro, uma pessoa de fundamental importância na aviação. Eu, particularmente, acho essa questão de pai da aviação, sim ou não, uma questão muito paroquial. Eu acho isso uma coisa meio mixa de ficar discutindo quem é o verdadeiro pai da aviação, etc, etc. Porque, assim, o Santos Dumont, ele é tão grande, ele fez tantas coisas para a aviação e como inventor em outros setores, que essa discussão dele ser ou não o pai da aviação, para mim, não faz justiça a importância dele. Vocês vão dar risada, mas eu vou usar o mesmo exemplo. É a mesma coisa que os rivais costumam falar do Palmeiras sobre o fato dele ser ou não o primeiro campeão mundial. cara, esse é um torneio e todos os outros que o Palmeiras vem ganhando sucessivamente e tal, fica assim, ah, o Palmeiras é o 100 mundial, mas é o maior clube do Brasil, cara, é o maior campeão do futebol brasileiro. E, assim, é a oposição que vem falando, ah, mas não tem mundial, que é a única coisa que pode falar. Então, essa discussão do Santos Dumont é ou não é pai da aviação e se é ou se os irmãos Wright voaram antes, cara, isso para mim é uma discussão que reduz a importância do Santos Dumont. Eu não gosto dela. O Santos Dumont é um gigante da aviação, é um grande inventor. Ele tem coisas que, para mim, são absolutamente incríveis. Ele foi o primeiro cara a produzir um avião em série, o Demo Azele. É o próximo, cara. E quem fala isso? Aí, olha ele. Mais de 40 produzidos, né? Você quer discutir, então, que o Santos Dumont é o inventor da indústria aeroespacial? Pode-se dizer isso. O primeiro avião produzido em série é isso que nós estamos vendo. Só que ninguém fala nisso. Fala, ah, não, ele foi o primeiro. Não, não foi. Os irmãos... Os irmãos... Irmãos brother, não. Os irmãos Wright vieram antes. Cara, discussão inócua que, para mim, não faz justiça a importância à magnitude desse gênio que foi Santos Dumont. Não tenha dúvida. Sim. Tudo começou, né? Como o Panda bem falou com ele, nessa nossa visão. Os irmãos Oliver e Wilber também tiveram o seu louvor lá em 1903, em Kitty Hawk. Mas o Santos Dumont era uma figura muito notável para a época, né? Era uma figura, de fato. E tem uma frase que eu adoro, né? Fala assim, se os irmãos Wright estivessem vivos hoje e estivessem na indústria da aviação, o Oliver teria que demitir o Wilber para cortar custos. Assim, de novo, né, cara? Eu, assim, eu fico furioso com essa questão de primeiro, segundo, ou irmãos Wright, ou Santos Dumont. Ele é muito, assim, quem estuda um pouquinho da vida do Santos Dumont entende que ele era um cara tão especial, tão fora da curva, que só para você ter uma ideia, né, ele não patenteou nenhum dos desenhos dele. Pelo contrário, ele liberava as blueprints, as plantas, né, técnicas de construção dos aviões, porque ele acreditava que a invenção do avião era para a humanidade, não era para a glória e o sucesso dele. Eu aposto que se Santos Dumont tivesse sentado nessa mesa, assim, e perguntasse se você é realmente o pai da aviação, ele seria o primeiro a dizer, mas qual a importância disso? Assim, o avião foi uma das coisas que eu inventei, né? Eu inventei, ou inventaram para mim, a pedido meu, o relógio de pulso, né? Assim, outra coisa, né? Você fala assim, a Bartolomeu de Gusmão, o padre voador, assim, ele foi o primeiro cara a voar com um balão, e o balão foi fundamental no desenvolvimento mental, operacional, e de engenharia, de visão de voo do próprio Santos Dumont. Então, assim, quem que é realmente o pai, né? Eu acho essa discussão muito, 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 muito pobre, muito pobre. Essa é a verdade, a minha visão. E o relógio de pulso foi um Cartier, né, Panda? O Cartier que pegou, que era amigo do Santos Dumont, porque o Santos Dumont era um cara muito bem relacionado, ele era de uma elite econômica brasileira, né? Todo mundo sabe a história dele, mas ele foi viver e tal, a família dele era plantadora de café em Minas Gerais, eles tinham muito dinheiro, e ele foi morar na França, ele fez grandes amigos lá, né? em todos os setores, porque ele era uma figura inteligente, sedutora, era um cara, assim, era uma ótima companhia. E uma das pessoas que ele conheceu foi o Cartier. E ele falou, olha, Cartier, assim, em aviação, tempo é uma coisa absolutamente importante, a gente usa o tempo e a velocidade para poder navegar, né? Tantos minutos em tal proa, é uma construção básica de navegação, sobretudo, especialmente naquela época, né? Ele falou, só que eu não quero tirar a mão dos controles do avião para ver o tempo. Você não consegue amarrar um relógio ou criar uma coisa que eu possa ver as horas sem tirar a mão dos comandos e nasce daí o relógio de pulso, porque até esse pedido do Sam Sumon, o relógio era algo que ficava à cintura ou dentro do bolso da pessoa, a pessoa tirava o relógio do bolso, olhava as horas e punha de novo o relógio no bolso. Exatamente. Então, assim, cara, é tanta contribuição em tantas áreas diferentes que eu fico, vou falar de novo, que eu fico meio abismado com essa discussão que para mim ela é completamente paroquial. Ah, foi o primeiro, não, foi o segundo, foi o terceiro. E daí, cara, tem tanta coisa mais importante que discutir se é o primeiro ou o segundo. Não tenha dúvida. Rafa, com certeza. Já falei, estou me repetindo. Não tenha dúvida. Mas a gente tem uma série de imagens aí, né, Fábio? Porque hoje também é o dia da Força Aérea Brasileira, né? Dia da Força Aérea Brasileira. É isso aí. São o dia do aviador. 23 de outubro, dia do aviador e da Força Aérea Brasileira. Uma seleção de imagens. Uma seleção de imagens aí com dois pilotos da Força Aérea Brasileira no F5. Aqui nós temos um cockpit de um KC 390 da Fábio com Hércules. Essa foto foi feita no dia da despedida do Hércules. Na verdade que eles fizeram uma passagem baixa ali na base era do Galeão e eles fizeram esse voo aí em formação, em ala. E aqui nós temos aqui dois oficiais aí. tudo junto. Isso. Dois oficiais aí no deck de voo do KC 390. Que bacana, hein? Mais uma imagem belíssima aí do Sargento Johnson. Lá da na Força Aérea. Esse cara é um craque, hein? Ah, ele é craque. Muito craque. É o Pelé das lentes da Força Aérea brasileira. Ele tem uns air-to-air fantásticos também. Já fotografa há muitos anos. Você deve encontrá-lo lá na Cruz X e o Panda em Natal. Então, eu queria até dar uma sugestão. De repente a gente tentar falar com ele porque essa é uma pessoa que eu gostaria muito de conhecer, apertar a mão dele e entrevistá-lo aqui no canal. Acho que daria um papo muito bom. spotter militar, né? Acho que pode ser uma coisa bem legal para a gente falar para o nosso público aí que gosta tanto de aviação. Não tenha dúvida. Quanto a fotografia de aviação. O Sargento, ele é muito talentoso. A gente, inclusive, já deu capa na Flapp com fotos dele, né? Sim. Uma foto do Amazonas noturna, belíssima foto dele, acho. Cris, continuar, por favor, as imagens. Pode subir as imagens. Agora com o Gripen. Opa! Uma foto aqui do Sargento Miller Marim. Opa! Olha essa aí. Agora a gente muda um pouco o tópico, volta ao passado aí com tripulação da Varig. Tripulação não. Essa foto, ela é histórica. É uma nova turma de comandantes. Dá uma olhada. Todo mundo tem quatro faixas. Quatro faixas. Então essa é uma foto histórica, né? Por sinal, a gente já falou, se você quiser ver fotos históricas da Varig, a gente tem um livro na Batin Books, que é o Varig Eterna Pioneira. Pode entrar lá na batinbooks.com.br e você vai encontrar, poder comprar e levar o livro que mostra centenas de fotos históricas da Varig. E essa é uma foto que mostra a promoção a comando, que era uma coisa que naquela época eles faziam muito. Quando tinha um evento de promoção a comando, eles levavam os comandantes, os que tinham acabado de receber quatro faixas, e faziam uma foto externa, em parte, normalmente na frente de uma aeronave da companhia. E agora, mais uma foto aí do 707, com comandantes e primeiros oficiais. Na escada do 707. Isso. Essa é uma foto histórica, né? Que eu copiei ela graças à gentileza do comandante Geraldo Nipplin, que é o primeiro à direita, aí na parte inferior, no pé da escada, né? Ele foi um comandante histórico da Varig, uma figura humana incrível, né? Foi um dos principais comandantes da Varig na época histórica da Varig, e eu tive a honra de entrevistá-lo no seu apartamento lá em Porto Alegre, assim, um cavaleiro, um cara muito importante. E esse é o Vitor Juliette Sierra, Banda? É, essa foto aí é em um dos voos, acho que é o voo de experiência da Varig para Tóquio, que naquela época fazia Galeão, Los Angeles, Honolulu, Tóquio. Os primeiros voos seguiram esse padrão. E é o voo inaugural, por isso que a tripulação está fazendo essa pose aí. Vitor Juliette Sierra. Bacana. E a próxima qual é, Fábio? Opa! A Carla. A Carla. A Carla. Outra gaúcha. Comandante da VASP. É, apesar de ser gaúcha, foi comandante numa companhia paulista, né? Viação Aérea São Paulo. A Carla aí, a bordo do 737-200 da VASP, ela foi a primeira comandante na década de 90 e a primeira a comandar um voo com tripulação 100% feminina. Em 1999, Fábio, a FLAB foi convidada para esse voo São Paulo-Guarulhos-Foz de Iguaçu, né? Com tripulação 100% feminina, ela comandando do lado direito dela como primeiro oficial Arletes Jokovski e o restante de comissárias. Olha, faz tempo, hein? Você tinha apenas dois anos de idade, isso aí? Era um infante. Mas a nossa homenagem também a ela. E aí, Panda, é difícil esse aeroporto reconhecer? É difícil. Esse é um bacana leve da Trandazinho com o Goiás, com o comandante Moacir, que é uma figura humana adorável. E... Nesse dia foi feito um ensaio fotográfico, esse é o Serra Delta Romeo, aquele pintado em dois tons de amarelo. A Flap e o Panda Bet, ambos têm arquivos muito importantes de fotos que foram da Transbrasil, graças a Deus a gente guardou, e essa é uma das fotos feitas nesse ensaio fotográfico. É um... São filmes de formato médio, negativo, aliás, positivo, 6x6, qualidade excepcional. Faz parte do nosso acervo absolutamente fantástico de 2,5 milhões de imagens. Sim, completo, completíssimo, completíssimo. Mantendo ainda a linha Transbrasil. Olha essa, então, Panda, conta um pouquinho aqui desse 767 pra gente da Transbrasil. Ah, essa foto foi uma foto publicitária feita dentro da cabine do Tango Alfa Alfa no ano de 1983. À esquerda, o saudoso comandante Felipe Wagner, fundador da EWM Aviation School, onde eu tirei o meu curso de piloto privado. À direita, o primeiro oficial Bartelega, que depois viria a ser comandante da companhia. Gente finíssima também. E essas fotos foram... Essa foto particularmente foi usada na campanha de lançamento do White Boeing 767, que foi uma campanha que ocorreu em mídia impressa, inclusive na revista Flap, nos idos de 1983, lembrando que eu cheguei esse avião chegou ao Brasil no dia 17 de junho de 1983, um sábado pela manhã, e eu estava a bordo. A viagem foi Seattle, Miami, Brasília, Congonhas. Tempos de White Body em Congonhas. Essa foto é absolutamente fantástica, eu confesso que fiquei assim por horas olhando cada detalhe, porque era uma novidade, esses tubos com rádio catódicos, era uma novidade nessa aviônica para a época, e realmente é uma sessão de fotos mesmo, eu lembro de outras imagens, o comandante, o primeiro oficial, com o paletó, foram feitas várias imagens para espaços publicitários, bacana. E o Felipe Wagner era boa pinta, era um cara super querido, saudade dele. E o próximo, era um grande aviador, Panda? Ah, bom, aí, aí, Marmelada, né? Esse era o cara, né? Omar Fontana, a bordo do 727, e eu estava contando, né, que a gente fez uma homenagem, né, quando eu estava na Azul, a gente resolveu batizar aviões da companhia com nomes de pioneiros da aviação brasileira, um programa que ia ter pelo menos 12 pioneiros da aviação brasileira homenageados, batizando aviões da Azul. Omar Fontana chegou a ser batizado, Alfa Uniforme Juliet, pioneiro da aviação, o Ziri Silva, também recebeu a homenagem no avião com o nome dele, Ada Rogato, e a gente teria também o Lineu Gomes. E o Lineu Gomes ia ser o nome do primeiro A320 da Azul, porque a matrícula Yankee Romeo Alfa era a matrícula do primeiro Conver 340 da Real Eurovias. Então, eu falei, ah, fazer essa homenagem e o Yankee Romeo Alfa vai ser o Lineu Gomes. Mas não deu tempo, para sair da companhia antes dessa homenagem se consubstancial. O que tem de legal nessa maquetinha aí é que essa maquete foi entregue para a família, para a dona Denil, da viúva do comandante Omar Fontana, na ocasião do batismo do avião do Alfa Uniforme Juliet. E ela lembra uma coisa que é importante, né? O Omar Fontana foi o primeiro cliente mundial da Embraer fabricante de aviões comerciais. A Embraer não é uma fabricante de aeronaves privadas ou militares. A Embraer só começa a fazer aviões comerciais com a encomenda da Transbrasil de meia dúzia de Embraer 110 Bandeirante da versão C Charlie e com a entrega desse avião que está aí no modelinho, o Tango Bravo Alpha que começa a operar em 16 de abril de 1973, a Transbrasil passa a ser a primeira operadora mundial de um avião comercial da Embraer. Mais um pioneirismo de Omar Fontana. E a gente vê dois momentos da Embraer nessa maquete. E estão na escala, maquete feita pela Danil, que é uma grande fabricante de maquetes hoje. Os aviões estão em escala perfeita e fui eu que tive a sacada de colocar as duas maquetes juntas e entregar isso daí para a Fandana. Ele batizado aqui, né, Panda? Comandante Omar Fontana, pioneiro da aviação. Pioneiro da aviação. É a roupa Uniforme Juliet. Bacana, bacana. Mas tremendo aviador, né? Esse cara fazia... Ele podia voar até uma caixa de sapato, cara. E dizia que avião tinha alma, né? Conversava com avião. Ele dizia não, ele tinha certeza. Quando a gente conversa com outros aviadores, eles falam que aviões têm mesmo alma, né? E o Felipe Dexheimer, que é um amigo meu, comandante da Zul, ele falou, pois é, e alguns são desalmados, porque às vezes eles teimam em complicar os pousos. muito bom, muito bom. E a gente vai encerrar com o trio de comandantes da Azul. A da esquerda, a da esquerda nossa capa da edição de março do ano passado. Exatamente, a comandante da Betânia Porto, depois você tem a Maria, que também é comandante da Azul. Na direita eu não estou reconhecendo, mas, enfim, é uma homenagem bacana, né? No dia do aviador, que a turma vai falar, não tem que ser dia da aviadora e da aviadora. Não, tá bom, ok. É o dia de quem tem asas, não interessa se são meninos ou meninas. Envolvendo as... Oi? Estão de rosa, porque, né? A gente está no mês do outubro rosa, que é uma iniciativa que a Azul abraçou dez anos atrás e está aí. Envolvendo as linhas aéreas brasileiras são 14 mil profissionais. É, 14 anos atrás, aliás. Foi em 2010 que começou isso. É. Muito interessante. E assim fica a nossa homenagem para todo mundo que tem os pés no chão e asas na cabeça, né? E que voam aí pelo Brasil afora. Exatamente. Essas três competentes profissionais da Azul. E vai a nossa homenagem também ao dia 20 de outubro, que foi comemorado o dia do controlador de voo São 3.905 controladores de tráfego aéreo em todo o Brasil. Deste quadro total, 1.894 são mulheres, mas desempenham um papel absolutamente fantástico no controle do espaço aéreo brasileiro. Nós temos os centros de controle de ar, centro Brasília, centro Recife, centro Amazônico, né? Aí nós temos os controles de aproximação, né? Que é a saída e a chegada nos aeroportos e os operadores de torre também, né? Então é um pessoal muito qualificado. Existe um quadro civil, mas ainda existe um quadro militar. A formação é feita na Escola de Especialistas especialistas da Aeronáutica. O meu irmão foi controlador de voo durante 35 anos, formado lá. E o filho dele, o meu sobrinho, é controlador da defesa aérea, controla lá os Jaguares lá em Anápolis, com muito louvor também. Então a nossa homenagem é o dia 20 de outubro, o dia do controlador de voo. Eu ia até sugerir uma homenagem para o teu irmão e para o teu sobrinho, mas fala o nome deles aí para a gente deixar marcado. É o Agnaldo e o Diogo. Pessoal, parabéns. Parabéns. Agnaldo, para o Diogo, para todos os aviadores. Mariano. São muitos parabéns um dia só, né? Tantos amigos aí que fazem esse controle, né? Com total segurança, ligando o A ao B e transportando milhões de... São mais de 110 milhões de passageiros ao ano, né? São 1,5 milhões de voos. Então é muita gente, muita saudade sendo encurtada, corações, né? Ali sendo aproximados. A aviação é de fato fantástica. É toda uma cadeia. E a gente fez a homenagem para os pilotos, né? No dia do aviador e com muito louvor aí também ao dia do controlador de voo. Bacana, Panda. A gente fica feliz de saber que tem pelo menos duas pessoas competentes na família, né? Graças a Deus, assim, né? Se fosse para depender de você, a coisa é ter uma vergonha. Nós temos, nós temos inclusive aqui, Cris, pode subir aqui as imagens aqui, ó. lá do ACC Brasília, os operadores em pleno, em plena operação. Aí nós temos aqui uma imagem, que torre é essa, Fábio? Brasília. Opa, matou. Uma controladora lá em Brasília. E por último aqui... Essa eu não sei. Essa não tem ideia onde que é. Como não tem? Essa ficou difícil. Ah, ficou difícil, impossível. Isso é congonha. Eu estou brincando, né? Mas é três imagens aqui para ilustrar aí o dia 20 de outubro. Muito bacana. Desses 3.900 profissionais. É isso? Sim. Muito bom. Perfeito. Bom, gente, vamos... Antes, JetFlow. Temos mais um recadinho da JetFlow com o Panda. Que conclui a mais um Flap Talk, né? Com o patrocínio da JetFlow, nossa parceira. É uma escola de aviação aqui em Sanford, na Flórida, onde você chega com a tua carteirinha de A320, familiar A320, e em apenas 15 dias, hospedado, cuidado, ensinado pelo time da JetFlow, você vai sair da Flórida 15 dias depois com a sua carteira internacional padrão FAA para poder voar a família A320 em praticamente todo o mundo. Então, você já sabe. Quer dar um up na sua carreira? JetFlow Aviation do nosso querido comandante Petri. Pessoal, chegamos ao final da décima edição do Flap Talk. A semana que vem, excepcionalmente, a gravação será feita na quinta-feira, tá? A gente tem uma certa programação e o Panda estará aqui presencial para abrilhantar aqui o nosso cenário com seus comentários em loco e a gente vai jogar esse conteúdo ao ar na quinta-feira, tá? Lembrando que a gente tem uma série de outros vídeos no canal que vocês podem comentar, curtir, compartilhar e muita coisa boa vindo para o ano que vem, tá? Para 2025, a gente tem uma programação não só para a Flap Física, mas também para o canal, tá? Continuem acompanhando esse conteúdo. Com certeza. Então, semana que vem é quinta, né? E também lembrando vocês para assinarem a revista aqui no QR Code que está ali do lado do Flávio. É importante, pessoal, é importante aqui para manter todo esse nosso projeto, para levar a coisa adiante. A revista comemorando mais um ano de atividade, agora multiplataforma. É só aproximar o seu tablet, o seu smartphone nesse QR Code e temos ali alguns planos de assinatura e vocês vão receber a revista aí mensalmente no conforto do lar, né? Em todo o Brasil. Perfeito, Pandão? Totalmente, pessoal. Nos vemos na quinta-feira da semana que vem. Foi um prazer ter vocês juntos aqui. Mas reitero o que o Flávio falou, é importante que você, se puder, assine a revista porque isso é o que permite a gente dar continuidade nesse projeto. Como vocês estão acompanhando, ele está se desenvolvendo para outras plataformas, outras mídias, a gente não vai abrir mão de publicar a revista impressa que chega a 62 anos ininterruptos de publicação. A mais longeva revista física publicada no Brasil é a Flap e a gente quer trabalhar muitos anos ainda em prol da informação de qualidade para aviação. Valeu! Quinta-feira que vem estamos de volta no Flap Talk presencial. Na semana que vem vamos estar os três aí no estúdio da Flap em São Paulo. e na próxima segunda-feira a gente tem mais uma live aqui no canal também. Grande abraço até semana que vem. Até a próxima semana acompanha a Flap TV. Obrigado pessoal um abraço. e aí um abraço.